Fala galera do canal Quart Show! Eu sou o Davi e eu sou o Henrique. Pessoal, hoje nós vamos fazer um vídeo pintando essas telinhas, beleza? Aquela hora a gente só estava fazendo alguma coisa, mas só explicando. A gente estava fazendo um teste para o vídeo e a gente errou um monte de vez, beleza? É, e ficou fazendo muito, agora deu certo. Pessoal, para vocês conseguirem fazer as pinturas, vocês precisam de uma telinha, um pote de sorvete para colocar a tinta, pincel, um paninho para secar o pincel, um copo de água para lavar o pincel e as tintas, beleza? A gente já vai começar. Pessoal, a gente vai precisar de um lápis para a gente fazer o desenho primeiro. Aí depois a gente vai passar a tinta por cima do desenho para ficar mais fácil, senão vai ser muito trabalho, entendeu galera? Pessoal, aí vocês... O que eu ia falar mesmo? Esqueci. Pessoal, agora a gente vai começar a fazer o desenho, beleza? Pessoal, eu fiz aqui um quadro para minha mãe, ó. Fiz um coração e escrevi mãe. Pessoal, e eu também fiz o estilo. Do Minecraft. Até com o símbolo do Flash. Ah, o símbolo do Flash, pessoal. Agora nós vamos começar a pintar, beleza? Deixa eu pegar... Qual cor? Eu vou pegar vermelho. Vermelho? As tintas vermelhas. E vou pegar esse pincelzinho. Tá bom. Vou começar a pintar aqui. Onde que eu vou pegar? Onde está a tampa? Isso. Lembra, pessoal, da explicação no começo do vídeo? Que eu atropiei a servir para colocar a tinta? É. Verdade, meu filho até esqueci disso. Ah, ele daqui está bom. Olha a demora para sair, pessoal. Agora que demora, né? Eu acho que eu coloquei muita tinta. Cadê a minha? Eu tenho que pintar aqui. Vamos começar. É difícil abrir aqui. O que é que eu abro para você? Olha, pessoal, eu já comecei a pintar. Eu também comecei a pintar o meu coração, olha, para a minha mãe. Estou pintando de vermelho. Ah, esse mosquito é chato. Que música? Mosquito, tu falou. Ah, mosquito, entendi. Essa música. Agora o Davi vai começar a pintar o dele, beleza? Daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouco, um pouquinho. Pessoal, eu já estou. Olha só. Olha, ele daqui é o Stephen, né? Do Manicor, acho que eu esqueci de fazer os olhos dele e a boca, né? Mas, pessoal, olha, eu vou fazer de novo outro vídeo com os olhos, o olho e a boca e o nariz. Entenderam? Olha só como é que ficou. Olha. Como ela chegou bem perto, olha. Olha só. Olha, eu botei até o símbolo do Flash aqui, mesmo que seja do Minecraft. Mas está top. E esse negócio aqui com a volta dele é o fogo. Sabia? E ele está aqui parado, ele vai sair correndo, dano mortal e a mão dele é o escritório. Ele vai sair correndo, virando, que apagou. E ele apagou. Ele vai correr assim, olha. Vai correr pela parede, pelo teto, pela outra parede e pelo chão. E ele apagou tudo. E ele salvou a cidade. Tchau. Pessoal. Pessoal, eu estou quase terminando o meu desenho, falta só a metade e já estou quase acabando. Beleza? Daqui a pouco a gente volta para mostrar o resultado. Pessoal, olha, eu estou limpando o pincel aqui. Meu desenho ficou muito bom, mas só que eu acho que tem alguma coisa de errado nele, né? Ah, só tem um olho. Tem o outro, né? Tchau. Pessoal, eu finalizei aqui no meu quadro e olha como que ficou. E eu fiz para minha mãe. Eu também, olha só. Eu fiz um desenho muito top. Uou, Minecraft. Pessoal, eu disse para vocês que eu ia aparecer com os olhos, a boca e o nariz. Hein? Vocês já tinham até esquecido, eu acho, né? É. Então, esse foi o desenho muito legal de hoje, né, gente? É. Pessoal, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo. E ativa o sininho. Beleza? Tchau. 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 Tchau.